Olá pessoal, vamos fazer mais um momento clamor de hoje. Honras somente a Deus. Salmo 115. Não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações? Onde está Deus deles? Onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada. Prato e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, são nenhum lissais da garganta. Tornem-se semelhantes a ele. Os que os fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confio nos senhores que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, assim pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos no Senhor. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a, ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Bom, pessoal, esse foi o nosso louvor de hoje. Não reparem, eu estou suada porque eu estou fazendo minha querida Aero Hit. Mas, decidi fazer um louvorzinho básico para vocês, porque estamos precisando, né? Gente, o Brasil está precisando. Os brasileiros estão precisando, né? Então, eu resolvi fazer isso para vocês. E para mim também, claro. Louvar a Deus é sempre muito bom e agradável. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dêem um like e se inscrevam no meu canal. Um beijo, boa noite e tchau! Vamos lá!